Nós estamos aqui no quartel do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui em Cacoal, ao lado do comandante Major Matos. Vai trazer informações a respeito daquele assunto que é recorrente em todo o Estado, de crianças que teoricamente teriam sido sequestradas, ou estão sendo sequestradas, né? Major, tem algum fundamento nessa história toda? Até então, de concreto, tem apenas uma ocorrência registrada na cidade de Jiparaná, onde tudo se originou, né? A partir dessa ocorrência, os fatos estão sendo investigados naquela cidade, onde tentará-se chegar a uma verdade daqueles fatos, né? Mas a partir dessa ocorrência, vários fatos se espalharam pelo Estado, principalmente aqui na cidade de Cacoal, onde começou-se a atribuir a uma determinada etnia, a outros fatos, mas nenhum deles são concretos. Todos são pessoas que falam que ouviu de outra pessoa, que contaram, enfim. Isso começou a tomar uma proporção muito grande, o que coloca em risco a própria população, porque ninguém sabe aonde o medo das pessoas podem levar, né? E a nossa preocupação é justamente isso. Nós estamos em busca de todas as informações para que nós chegamos a uma verdade, as informações mais concretas desses fatos, né? Pedimos à população que tenham cuidado na hora de repassar essas mensagens, porque muitas delas são de má fé, têm a intenção única e exclusivamente de causar o pânico na população, e tudo isso a gente tem que enxergar com uma certa preocupação. Nós tivemos a notícia agora há pouco de uma ocasião em que um entregador de uma empresa foi fazer entrega no local, numa cidade aqui, que não é Cacoal, enfim. Tiraram uma foto dessa pessoa, jogaram nas redes sociais, atribuindo a ela ser essas pessoas que estavam fazendo rápido dessas crianças, né? Rapidamente o pessoal conseguiu identificar que era, na verdade, a empresa conseguiu identificar seu funcionário e explicar à população que, na verdade, aquele ali era o seu funcionário. Ou seja, mais uma vez, pode-se colocar uma pessoa em risco diante dessas informações que não têm nenhum fundamento, né? Nós pedimos à população, se souber de alguma coisa, se aconteceu com você, se você acha que aconteceu, informem a polícia, polícia civil, polícia militar, para ir atrás dos fatos e ver até onde é verdade e o que se tem de concreto em tudo isso. evitem apenas jogar isso nas redes sociais, porque isso toma proporções maiores, causa um pânico denecessário na população e coloca em risco outras pessoas. Logicamente que nós pedimos à população que mantenha, sim, os cuidados como sempre teve com as crianças. Não por conta dos rápidos apenas, que é quase zero o que aconteceu aqui no Estado, mas também por conta de abusos sexuais e outras coisas, né? Então, o cuidado natural sempre tem que ter, logicamente, mas não no sentido de causar pânico nas crianças, de causar o pânico na população, que, por vezes, motivados por esse pânico, pode vir a cometer uma injustiça contra alguma pessoa que é inocente. Correto. Mas, João, com relação ao fato que aconteceu, que gerou o boletim de ocorrência em Giparaná, é algo que tem fundamento realmente? Houve uma tentativa de sequestro, de rápido, para que a população possa saber, na cidade de Giparaná? Na verdade, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência e nós recorremos ao Serviço de Inteligência para fazer a busca dessas informações. Naturalmente, os fatos estão sendo investigados naquela cidade, mas até então nós não sabemos de mais nenhuma informação. Foi um caso isolado, senhor? Foi um caso isolado, perfeitamente. Pelo boletim de ocorrência e pelo que o nosso Serviço de Inteligência conseguiu verificar, não se chegou a nada, inclusive, né? Então, os fatos têm que realmente ser apurados de maneira muito aprofundada para dar uma resposta para a população. Se houve o fato, logicamente, é levar essa pessoa à responsabilidade penal e dar a ela a devida sanção legal. A nossa preocupação hoje é justamente o pânico, às vezes, que está se instalando na população. Pessoas mal intencionadas acabam criando situações e jogando para a população, aumentando esse pânico mais ainda. Pessoas que podem ter problemas mentais podem levar a acreditar que está acontecendo com ela, o que ainda ajuda a gravar. E, por fim, como a situação já está grave, a própria população pode falar de maneira errada com seus filhos, pode falar de maneira muito grave com seus familiares. E esses familiares motivados por esse medo podem acreditar que esteja acontecendo com ela por uma situação normal de um entregador, de um vendedor ou de qualquer outra pessoa, o que aí pode acontecer, uma tragédia com uma pessoa que, na verdade, só estava trabalhando. É essa a nossa preocupação. E a Polícia Militar, a Polícia Civil e outros órgãos estão nas investigações. E, com certeza, todas as informações que chegarem, nós vamos apurar com a devida responsabilidade para evitar que boatos ou que situações que não são verdadeiras se disseminem na população, causando pânico e trazendo prejuízos econômicos e amedros pessoais para determinadas pessoas. Então, muito obrigado ao comandante, o major Matos, comandante aqui do 4º Batalhão da Polícia Militar em Cacoal, trazendo informações a respeito desse assunto, que, como eu falei, tem sido recorrente a respeito, tratando sobre o que seria raptos ou sequestros de crianças. E, como disse o major, somente em Giparaná abriu-se um boletim de ocorrência, estão sendo ainda feitas investigações, mas, fora isso, em todos os outros municípios do Estado, nenhuma ocorrência com relação a essa questão de raptos ou sequestros de crianças. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí.